Oi gente, tudo bem por aí? Espero muito que sim, meu nome é Cláudia, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Como eu falei no último vídeo de looks reais, ou não sei se eu falei, mas eu vou sanar essa dívida de uma vez por todas De mostrar os meus looks reais por aqui, então temos agora, pouco tempo depois do último vídeo, mais look-ins reais para vocês E eu falei looks reais 50 vezes, agora 51 E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, é muito importante Comenta, que é muito importante, sempre fala aqui, coloca um coraçãozinho, coloca um emoji Ou comenta de qual look você mais gostou, com qual look você mais se identificou Eu estou resgatando alguns vídeos que ou eu mostrei no Instagram, ou eu filmei mesmo na intenção de recomeçar a gravar looks reais Então esse vídeo vai ser um misto de looks como esse que eu estou aqui, que eu estou recolocando para mostrar para vocês E looks que eu consegui gravar no dia, que é o que eu prefiro, que eu acho que é mais prático, é mais legal também para vocês Mas a gente faz o que é possível, né? Então vamos ver esse primeiro look, um look básico, enfim, eu sou básica nos meus looks Mas esse look aqui foi para andar de moto, meu marido estava se despedindo da moto antiga Porque agora a gente já está com a moto nova, quando vocês vão ver na foto aí, porque tem um look motoqueira Aliás, tem dois looks motoqueira E aí, aqueles cuidados para andar de moto Isso aqui foi um domingo à noite, então assim, a gente ia passear pela ola, então super fresquinho e tal, sem ficar passando no meio de carros Então me arrisquei a colocar uma roupa mais clara Porque no dia, poeira, enfim, né? Eu achei também que não ia ficar pegando poeira Mas coloquei um pouco assim, da Renner Essa calça também está marrotada, tá, gente? Perdoem É uma calça bag também da Renner E aí, para dar uma quebrada no look todo claro, eu quis trazer o preto da blusa Essa blusa é da Shein, tá? Coloquei essa bolsa preta Coloquei o cinto, que é Shein, também preto De acessórios, eu acho, pela foto que eu estava com esse anel E aí eu estou de cordãozinho aqui, mas eu não lembro que cordão que eu estava usando no dia Esse anel é Shein, mas é bem básico, tá? Mas o último daqui eu estou usando, mas não indico muito para comprar, não Nem vou colocar o limpo para vocês, tá? Confesso E aqui eu estou com o meu brinquinho do dia a dia, mas eu não lembro qual que eu usei no dia da foto Então esse look aqui eu tive que trazer para vocês Mas o próximo look, eu vou colocar os vídeos que eu gravei lá para o Instagram Em modéstia à parte, eu amo esse look, que vai vir a seguir Porque eu amo o mocassim E foi o primeiro dia que eu usei o mocassim, aquele mocassim preto que eu estou amando Estou pronta para sair, depois eu conto para vocês o que a gente vai fazer Quando estiver no local, eu conto Então este é o lookinho, que não vai dar para ver o mocassim Mas estou de mocassim, vou falar rapidinho de onde são as peças Brinco, essa argola de ouro que o marido me deu Ó, chin, chin, chin E o short também é chin, apareceu no vídeo de ontem, de comprinhas Bolsa Renner, aquela bolsa que tem alça pequena e alça grande E o mocassim é aquele da Dakota Acho que vou até te dar uma foto aqui assim E pronto Ah, e o cabelo, ó Eu lavei o cabelo ontem, né? Então ele está limpo, mas assim, não está, tipo, finalizado Aí botei ele meio preso E isso aqui, ó Isso aqui é uma maravilha da Shein também, tá vendo? É um ganchinho Eu gosto desse porque não é uma chuchinha com negócio É só o negócio que tu coloca em qualquer chuchinha E é isso Gente, esqueci de falar da camisa Camisa da C&A Agora vamos Mais um look real Na raridade de conseguir gravar no dia Hoje é domingo Já são meio-dia A gente vai fazer mais um rolê para comida de boteco Deixa eu ver se meu livrinho está aqui Ah, não, está ali em cima Então vou de moto Por isso essa calça, porque está calor hoje Está calorzinho, mas enfim, de moto tem jeito E na verdade não é só por andar de moto Porque eu podia estar de jeans, né? Que não ia estar tão quente quanto essa calça Mas tem uma pequena previsão de chuva Mas a gente vai de moto Porque é moto nova, a Maria está toda empolgada Então acaba que eu vou Vou na onda dele E aí essa calça Ela é Desse jeito, ó Calça da Shein E aí eu vou mostrar para vocês Coisa simples, né? Mas como é que eu deixei ela desse jeito Então aqui estou Com a chuchinha Lembrando que ela é frouxa E aí coloquei a calça por dentro Vou pegar mais para... Ai, chutei a mesinha Lembrando que os meus sapatos sempre são limpos, tá? Então por isso que eu estou apoiando Eu sempre guardo limpo lá no closet E foi isso que eu fiz Simples, né? Viram aí? Super de boa Adoro essa combinação de preto com rosa Então eu coloquei essa camiseta Que é da C&A Dei uma dobradinha aqui na manga dela E aí coloquei para dentro Mas só na parte da frente Porque aqui atrás ela ia ficar marcando Aí você pode ou puxar mais atrás Ou deixar solta Assim eu coloquei ela Não sei se eu coloquei ela no sul Não posso, não posso Estou com a pochete Que é da Shein Estou estreando a pochete De acessórios Deixa eu aproveitar que eu já estou aqui pertinho Essa argola Que na verdade é um conjunto Com essa argola de pedrinha E uma outra argola lisa Mas nesse mesmo formato Que também é da Shein Esse anel Que é de um conjunto Que eu adoro Pulseira Também da Shein Já falei várias vezes Que eu adoro essa pulseira Que fecha assim Que é prática Estou Suando já Mas com esse cordão Que é uma semijóia Eu já tenho há bastante tempo E esse daqui Que é da Shein Que apareceu Não há muito tempo Relógio Marido que vende Smartwatches Procura lá no Instagram Pablo Smartwatches E pra fechar O tênis Gente, eu estou com calumismo Pra fechar O tênis Da Via Marte Que eu comprei na Renner Já tem tempo E aí ele tem Sininho com preto Olha que fosse só Um tênis todo branco E esse é o look Então agora partiu Comer Nesse look Eu vou fazer um pouquinho diferente Eu estou só Com a calça Essa calça é uma Mom Jeans Da Renner E estou Com a camiseta de algodão Que também é da Renner Coloquei a camiseta pra dentro Que eu gosto Dessa questão De ficar cinturada Não coloquei cinto Nesse dia E eu acho Que esse look Super básico Ficou com um toque estiloso Por quê? Porque eu usei Óculos escuros Gente, óculos escuros Tá só Bota óculos escuros Bota óculos escuros Entendeu? E nesse dia Esse look Foi um look de iromédico Também Dessa vez foi a endocrinologista Entendeu? Coloquei um mocassinho Peraí que toca muito Então o mocassinho Que é da Dakota E pra mim O toque final Nesse look Ficou por conta Da bolsa Essa bolsa Essa bolsa da Shein Tem de várias cores Dela Eu simplesmente Peraí que me envolva aqui Eu simplesmente amo 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 essa bolsa Com todas as minhas forças Amo Acho ela estilosa E gosto também dela Porque você pode tirar Essa alça grande E usar Só essa corrente Pra quem nunca viu Então olha Então ela transita Por vários estilos Deixa eu tirar o óculos Ela transita por vários estilos Ah, o óculos Não falei de onde é Óculos da Shein Lembrando que os óculos da Shein Não tem proteção Tá? Então esse Foi o look Básico Com uns toquezinhos Que o tornaram mais estiloso Ih, olha aqui Minha calça Porque ela tava no cabide dobrada Aí agora que eu vi Ó, gente Vocês nem me avisaram No dia Eu acho que eu dobrei Duas Dobrei Dobrei três vezes Aqui eu dobrei duas Mas enfim Então agora Agora sim O look Completinho Bem, esse look eu usei Pra ir a um shopping Pra gravar E nesse dia Eu fiz um tour Pelos calçados Experimentei um monte de calçados Tirei foto com todos os calçados Da Rene E esqueci de tirar o quê? A foto Do look real A foto do calçado Que eu fui Então esse foi o look real Com essa mochila Dia de gravar E aqui Eu procurando Bem procurando Esse batom Tá porque Eu vou botar lá Na penteadeira Mas Dia de provador Que eu gravei Na verdade Esse tour Pelos calçados E gravei um provador Também Foi um dia Bem cansativo Bem cansativo E aí Eu sempre levo Uma mochila Pra poder levar Algum calçado Pelo menos Uns dois pares De calçados Além do que Eu estou usando Uso pra gravar Pro provador Essa mochila É da Shein Eu tenho uma outra Clara Que é até maior Que já apareceu aqui Que sempre parece Nos vídeos de look reais Mas essa daqui Me atendeu bem E a clara Eu uso Quando o look é claro E os itens são claros E essa daqui Eu uso quando tem Coisas em preto No look Vou começar De baixo pra cima Com o look assim Queridinho Dada a cota Vende na Renner Vou deixar o link Pra vocês Tô aqui com a calça Mandins Né Usei Uma outra vez Aí a gente termina De sujar Eu não sei se na outra vez Eu usei primeiro Ou eu usei por segundo Enfim Mas tem esse negócio De terminar de sujar Eu pelo menos Eu sou adepta disso Eu sei que eu fico O dia todo na rua Andando Suando Que não é o caso Eu saio Graças a Deus Hoje em dia Eu tenho o conforto De andar de carro Já andei muito de ônibus Estava muito de ônibus BRT na minha vida Então eu saio de carro Então tipo Eu saio de carro Ar-condicionado Entro no shopping Ar-condicionado Volto pra casa Tiro a rua Então Não lavei a calça Né Uso mais de uma vez Enfim Tô com a camiseta Que não é a que está no vídeo Porque essa sim Eu boto pra lavar Com frequência Eu uso muito Eu tava com a camiseta De algodão Tá Aqui eu estou com a regata Da Shein Que não tem nada a ver Com camiseta Ó Tá vendo Só coloquei Pra dar esse efeito visual De ter O decote V Que a camiseta tem Essa regata é da Shein Já fiz vídeo aqui Só das regatas Que eu tenho Eu acho essa regatinha Muito básica Muito linda Pra usar Em várias propostas Inclusive assim De usar como básico Uma terceira peça por cima E continuando Com os itens da Shein Esse cinto Que já apareceu Algumas vezes Gosto bastante dele E esse blazer Esplêndido Que é de um conjunto Que o short Ficou apertado Mas se eu comprasse Um tamanho maior O blazer Não ia ficar bom E eu queria Na verdade O blazer Eu comprei O conjunto Porque o preço Foi super maravilhoso Seria o preço Do blazer Sozinho De um blazer bom Sozinho E porque Eu vi várias pessoas Fazendo resenha Desse blazer Falando muito bem dele E ele realmente É maravilhoso E retocável Deixa eu chegar pertinho Pra vocês verem E aí Estou com aquele truque O velho truque Da chuchinha Lembre-se de colocar Uma chuchinha frouxa Coloca a chuchinha Num negócio maior Uma garrafa Deixa lá uns dias Pra ela perder Um pouquinho do elástico Porque tem chuchinha Que é apertada E pode te machucar Então é isso De acessórios Aí no dia Eu tava com Dois colares Eu gosto muito de fazer Gosto mais do que Até de fazer três Mas esse foi o look Como eu disse pra vocês Eu estou amando Muita coisa Usar esse look assim Eu quero usar ele com um pouco Nesse dia Foi um domingo E a gente saiu também Para o comida de boteco Coloquei Essa calça resinada E esse suéter Que é da Shein Esse tênis Que é da Renner E aí pra dar um acabamento Coloquei a parte da frente Por dentro da calça E usei essa bolsa Que é linda E também é da Shein De acessórios Eu coloquei Essa argolinha Afinal Para andar de moto Não pode ser um brinco Desconfortável Argola essa aqui Também é da Shein Mix de dois colares Sempre gosto de colocar Um colar mais curto Colar mais longo Esse bracelete Que não sai do braço E um anelzinho E esse foi o meu look Espero que vocês tenham gostado Porque eu amei muito Muito, muito Esse look Mais um look básico Mais um look de jeans Blazerzinho Tênis Fui fazer o cio E a sobrancelha E essa calça aqui Das que eu tenho Jeans É a mais confortável de todas Para ficar lá deitada E dormir Porque eu durmo Enquanto ela faz no cio Durmo Porque uma hora e meia Não tenho nem conversa Que eu consiga De olho fechado Ficar com alguém conversando E deitada Sem dormir Então ela já sabe Eu chego lá A gente conversa um pouquinho Eu falo Ih, boa noite Tchau Durmo Apago Então fui com esse lookinho Coloquei esse blazer Esse blazer aqui Ele é de viscolinho Viscose Um pouquinho de linho Ele é da Renner Eu tenho até uma bermudinha Que é conjunto com ele Adoro Já usei muito a bermuda Tem a bermuda sozinha Não Eu acho a bermuda sozinha Fica meio Sem graça Mas o conjunto Uso super E o blazer sozinho Uso bastante Tô aquele truque Na truque, né? Só que coloquei uma xuxinha Clara Aqui É... Ah, esse topzinho É bem básico, sabe? Eu só uso o mesmo assim Com uma terceira peça por cima Ou a não ser que eu use Pra ficar em casa Eu tô com o mesmo Pra ficar em casa, tá? Eu não tenho muito Essa distinção Claro que eu não vou usar Um blazer em casa Porque não é confortável Pra ficar esparramada No sofá Não que o blazer Não seja confortável Mas Evita ficar setorizando muito O seu guarda-roupa Eu não tenho Eu não tenho muitas roupas Que eu gosto assim Nossa, daqui é só pra andar em casa Ao ponto de que Se alguém toca campainha Eu não consigo atender Acho É uma questão de autoestima mesmo Sabe? De você Ah, eu vou usar Imagina Você tá com aquelas pessoas Que você ama ali na sua casa E você tá sempre com a pior roupa Com a roupa rasgada Furada Desbotada Né? Eu não acho Que a gente precise estar assim Pra gente Né? A gente que mora sozinha Você que mora sozinha Ou estar com as pessoas Que a gente ama, né? Você tá com seus pais Com o seu marido Com a sua esposa Com seus filhos Então começa a repensar Essa questão de usar sempre a pior roupa Pra ficar em casa Assim como as pessoas que usam A roupa mais porreca Para ir trabalhar Primeiro que você passa a maior parte Do seu dia trabalhando Segundo que você pode estar perdendo Oportunidades incríveis De emprego De mudar de cargo De ter um outro emprego Porque a gente tá o tempo Todo sendo visto E você pode perder Essas oportunidades Porque você não está Com uma vestimenta adequada As pessoas não notam Um cuidado seu Em estar adequado Aquele ambiente de trabalho Um carinho seu Com o seu trabalho Sabe? Então pense nisso Voltando ao look Calça da Renner Que já anda sozinha Tênizinho da Beira Rio Eu comprei na Renner Que também já anda sozinho Um look muito básico Como eu falei Pra ir fazer o cílio O look A calça que já apareceu aqui Trocentas vezes Que é da Renner Modelo bag E o tênizinho Que é da Beira Rio Conforto Que eu comprei na Renner Já tem muito tempo também Enfim Aqui Não tem mais nada pra falar do look Tem a bolsa Também aparece muitas vezes Porque é a bolsa maiorzinha É a bolsa que cabe o guarda-chuva Porque não pode molhar o cílio É a bolsa clara Que faz um link aqui Com o restante do look Enfim Bolsa da AXIM Então agora sim Dívidas pagas Com juros Sobre os meus looks reais Espero que vocês tenham gostado Então me diz aí Como eu sempre pergunto De qual look você mais gostou No outro vídeo eu esqueci, né? De me fazer essa pergunta Nesse vídeo O look do shopping Com blazer verde Porque foi a primeira vez Que eu usei esse blazer verde Eu tava doida pra usá-lo Os lookinhos para andar de moto Também gostei bastante Enfim Acho que foram esses três Tá bom? Me diz aí nos comentários Qual foi o seu look favorito Ou quais foram os seus looks favoritos Tá bom? Não me abandonem Continue assistindo os vídeos aqui do canal Sempre deixe no final do vídeo Indicação de outros vídeos Pra vocês assistirem Então aproveita E dá uma maratonada Aqui no canal Tá bom? Espero vê-los nos próximos vídeos Não me abandonem Um beijo E até esses vídeos Tchau, tchau 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 Tchau